sobre o valor das exportações do agronegócio brasileiro, que atingiu um novo recorde em 2022, somando 159 bilhões de dólares, com uma alta de 32%, isso em comparação com o ano anterior. O mercado asiático tem sido o principal destino dos embarques de produtos. E é sobre esse assunto, então, que a gente conversa agora com o Marcos Jank, comentarista de agronegócio da CNN. Marcos, muito bem-vindo aqui na CNN, uma boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite, aí realmente são números impressionantes. A gente nota aí que foram 32% em relação ao ano passado e foi, na verdade, 60% em relação ao ano anterior. Portanto, se a gente olhar desde a pandemia, nós estamos falando de 60% de aumento das exportações do agro em dólares, passando de 100 bilhões de dólares por ano em 2020 para 160 bilhões de dólares agora em 2022. E o que explica esses resultados? Olha, o que explica são preços internacionais em alto, né? Se combinaram com a taxa de câmbio que se valorizou aí 30% nesse período, são até das incertezas aqui no Brasil e tal, mais a pandemia que desajustou a oferta e demanda pelo mundo e que manteve uma demanda firme. Então, a gente conseguiu aumentar preços internacionais, aumento de câmbio e volumes que também cresceram. Portanto, os preços em reais, claro, ficaram mais altos, principalmente no setor de grãos. O setor de grãos, ele vem crescendo mais 10% ao ano das exportações desde 2000. Então, é um excelente resultado, com grande expansão só da soja, mas também hoje o milho e do algodão que ocorrem nas mesmas áreas da soja. A gente faz isso na sábado, né? Então, é muito importante esse crescimento de grãos também na área de carnes, celucose. E basicamente, quem compra é a ásia, que a ásia manteve e demanda muito firme. Eu até quero justamente pegar por esse ponto sobre alguns produtos, você falava sobre os grãos. A exportação de algum produto em específico teve destaque? Você comentava especificamente a questão dos grãos. Teve algum outro que também se destacou, Marcos? Olha, quem cresce a dois dígitos nos últimos 22 anos é basicamente a soja. Passou de 20% das exportações do agro em 2000, quando a gente exportava 20 mil por ano, para hoje 40% da exportação total, né? E a gente está exportando 160 mil por ano, fortíssimo crescimento da soja e fortíssimo crescimento da China como compradora de soja. Agora, junto com a soja, cresce a produção de milho e de algodão e da safra, nas mesmas áreas. E o Brasil hoje já é o segundo exportador mundial de milho e de algodão. E vai ser, ao longo dessa década, o número 1, ultrapassando os Estados Unidos. Então, é um fortíssimo crescimento de grãos. E também, quem cresce bastante é a cana de açúcar, que é o setor de açúcar e algodão, acima de dois dígitos. Aí vem, depois, logo depois, o grupo das carnes, da celulose e do café, que estão crescendo em torno de 5% a 7% ao 1%. Mas quem cresce a dois dígitos é grãos e o setor da cana de açúcar. E se a gente for olhar para o lado da demanda, é essencialmente China, Oriente Médio e outros países do sul e do sudeste da Ásia. Os nossos grandes compradores também, mercados que crescem na faixa de 10%, 15% ao ano. E a China cresce 20% ao ano, o nosso comércio de água para a China. Um número muito grande, 20% do sul durante 22 anos. É realmente impressionante. E qual que é a expectativa para 2023 agora, para o futuro? Olha, eu acho que o fator pandemia, o fator câmbio desvalorizado, a guerra também, que acabou ajudando as nossas exportações, porque teve todo aquele problema a partir da Ucrânia e da Rússia. A gente, por exemplo, exportou mais milha, até mesmo trigo nós exportamos, por causa lá dos preços altos. Então, eu acho que guerra, pandemia e questões climáticas pelo mundo todo favoreceram esse crescimento de 60% em dois anos. Eu acho que agora o que a gente está vendo é uma acomodação dos preços internacionais. Alguns produtos estão tendo aí alguma redução. A gente vê que a China, por exemplo, a despeito da gente ter crescido as exportações em 20% ao ano, nesse momento ela entra numa quase recessão, quando ela cresce menos do que 3% para algo que era 10%, 12% antes, realmente faz uma diferença. Então, já não é aquele mesmo tipo. Mas eu acho que os preços continuarão firmes, as margens um pouco menores para o produtor, porque, de fato, o mundo ainda não está completamente ajustado na oferta e na demanda e o Brasil tem demonstrado uma capacidade de resiliência, de rapidez de reação impressionante, maior do que qualquer outro concorrente. Então, eu acredito que o mercado continuará bom, principalmente nesses produtos que lideram a exportação, ainda que com uma acomodação de preços para baixo em função da recuperação da oferta em alguns países e também do baixo crescimento da demanda em alguns mercados. Muito bem, nós conversamos com o nosso comentarista de agronegócio da CNN, o Marcos Ian, que agora sim eu falei certo o seu nome, Marcos. Por favor, me corrija sempre que eu falar errado. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, está com vocês e acho que são aí notícias boas para o nosso país nesse momento, quando a gente vê esse fortíssimo crescimento desse setor, que é um pilar das nossas exportações. Perfeito, Marcos. Muito obrigada, viu, pela sua participação e uma ótima tarde para você. Obrigado.